No vídeo de hoje, o Atos, o Gelé e o Problems viraram os novos personagens do Doors no Minecraft. Na nova atualização do jogo Doors dentro do Roblox, foi adicionado um monstro chamado A60. E algum youtuber ainda vai virar ele aqui nesse vídeo. Quem será que vai ser? Os youtubers resolveram visitar um hotel abandonado, mas o que eles não sabiam é que ele escondia muitos segredos. Ao entrarem lá, eles perceberam que ficaram presos e que não tinha mais caminho de volta. E o pior é que eles começaram a se transformar nos novos monstros do Doors, aos poucos. O Problems foi o primeiro a se transformar em um monstro. Ele virou o Seek e ficou desse jeito. Mas uma coisa que eu ainda não contei pra vocês é que cada um dos youtubers que eu falar nesse vídeo, além de terem virado monstros, também ganharam poderes especiais. E no caso do Problems, agora ele é muito rápido e vence todos os players e mobs sem fazer nenhum tipo de barulho. Ele tem um corpo humanoide e tem apenas um olho em seu rosto. Ele é muito macabro. E por causa de ter um olho bem grande, ele pode ver os players de muito longe e correr atrás deles. E olha só! Ele também pode surpreender os jogadores saindo do chão a qualquer momento. Ele também não gosta nada de Arongolens, por isso consegue vencer três goles de ferro facilmente. E ainda nesse vídeo, alguém vai virar o A60, o novo monstro do Doors. Vamos descobrir quem virou ele daqui a pouco. O Geleia virou o Dupe e ficou bem assim. Ele é muito assustador. E ele tem um rosto gigante e não tem corpo. E eu acho que ele não escova os dentes. Ele consegue vencer qualquer player facilmente. E ele fica muito mais assustador no escuro. Ele só sai pras batalhas à noite. Porque quando está de dia, ele começa a pegar fogo e começa a levar muito dano. Um dos seus poderes é ser um ótimo investigador. Então a única forma de escapar dele é se escondendo em um armário. O Dream se transformou no Screech e ele ficou assim. Ele é muito esquisito, porque tem esses tentáculos em volta da sua cabeça. E o seu poder é flutuar. Isso mesmo, ele pode voar pra onde quiser. E ele fica muito mais forte quando está no escuro. Pois consegue se camuflar e fica muito rápido. Ele fica tão ágil que é quase impossível escapar. Ele também tem a habilidade de pegar emprestado o poder de cada um dos outros monstros do Dors. Para se tornar o monstro mais poderoso. O açúcar se transformou no Jeff. E ele ficou desse jeito. Ele tem dois braços que ficam se mexendo assim. Não tem pernas e os seus olhos são quadrados. Ele geralmente não ataca. Mas tem a habilidade de fazer bolos deliciosos. Porém, ele faz bolos com muita pimenta quando está com raiva. E se você comer, você vai tomar muito dano. Já o Tonigon se transformou no Ice. E ele está assim. Ele tem vários olhos e enxerga muito bem. Ele vive nas vilas do Minecraft. E só vai te atacar à noite. Se você olhar pra ele. Você não pode olhar pra ele de jeito nenhum. O Rabinho de Gamer ainda está se transformando. Qual será o monstro que ele vai virar? Antes de descobrir isso, já se inscreve no canal. Ele virou o El Globino. E agora ele se parece bastante com um porco. É todo vermelho e tem olhos amarelos. Ele anda bem rápido. E só vai te atacar se você atacar ele primeiro. Mas ele tem o poder de se transformar em qualquer mob do Nether. O Lopper se transformou no figure. E olha isso. Ele é muito grande e é todo vermelho. O seu poder é ser muito forte. Pois ele consegue derrotar 4 Iron Golems ao mesmo tempo com apenas um hit. Além disso, você pode bater nele várias vezes com uma espada de netherite encantada. Que ele não vai morrer. Porque ele tem muita vida. Ele é um pouco cego, mas ouve muito bem. Então é melhor você não fazer barulho perto dele. A Nisani se transformou no Glitch. E ela está bem assim. Agora ela tem essa cor roxa e está bem forte. Ela não gosta nada de aldeões. E por isso, pode vencer vários de uma vez só e com apenas um golpe. E ela também pode chamar todos os outros monstros que você viu nesse vídeo para defendê-la em qualquer batalha. E agora, finalmente chegou a hora de descobrir qual monstro Atos se transformou. E qual é o seu poder. Ele acabou de virar o A60. O monstro mais forte de todos os outros. Ele é todo vermelho e tem um rosto dividido. Ele é muito sinistro. A sua habilidade principal é ser um ótimo procurador. Então ele vai te encontrar facilmente, mesmo estando à noite. Ele é tão forte que derrota todos com apenas um hit. E agora ele tem o poder de se transformar em qualquer mob do Nether. Até mesmo no Eater. Ele tem muita vida e tem o poder de deixar o jogador com cegueira para confundir ele. A única forma de se esconder dele é entrando dentro de um armário. Porém, você não pode ficar muito tempo lá. Pois começa a tomar muito dano. Então, a única forma de se defender dele é usando o crucifixo do Dors. E aí ele vai ficar preso. E depois que eles já estavam no hotel abandonado há mais de 10 minutos. Os efeitos começaram a passar. E eles voltaram a ser pessoas normais. Jesus te ama!